Oi galera, estamos aqui para mais um vídeo do Batman Neto e do Fabiano Metal. É, eu que estou filmando dessa vez, eu não sou mais um vídeo. É, Batman Neto hoje decidiu ser cinegrafista. Eu estou todo mundo de hoje, hoje eu não sou mais um todo mundo de hoje. Hoje a gente vai mostrar aqui duas coisas bem legais que tem a ver muito com o Batman Neto e com o Fabiano Metal. Aqui está o skate. Esse é meu skate de aniversário, só isso. Ele ganhou de aniversário aqui, o skate está na embalagem ainda. Ainda está na embalagem, só isso. Mas só que não está na embalagem não, a gente já abriu de aniversário e só tem um saquinho na embalagem. Sim, mas não é um saquinho não, isso aqui é uma embalagem para você carregar para lá e para cá. Eu sei. Então aqui, olha, está tanto na embalagem que ainda está no plástico. Eu estou filmando agora o skate, não você, tá? Está no plástico ainda, o plástico de brinquedo novo. Ah, nem sabia, achei que ainda já estava perto. Deixa eu filmar, estou tentando aqui filmar. Você está vendo, está filmando? Aham, estou filmando aqui. Aí vem ainda com joelheira, tornozeleza, joelheira, tornozeleira e um capacete. O capacete é assim, eu tenho dois, é claro. São dois. Está legal? Não. Não? Por que não? Eu achei que está muito feio. E assim? E assim fica legal? Está melhor um pouco. Está melhor. Eu vou aumentar aqui a resolução. Aumentar a resolução? É. Aí você vai fechar a lente. Então, onde que eu me auto? Você quer fazer zoom, é? É. É aqui, olha. Para cá, para cá. Olha, eu estou tão perto. Vai mudar o que aí? Deixa eu continuar com a mão. Aí, pronto, vai lá. Bom, se inscreve no nosso canal. Todo mundo já sabe disso, não precisa mais. Não, tem que ter mais gente. A gente tem que chegar a um milhão de pessoas. É, eu já sei. A gente está quase perto. Então, para quê? A gente está com 103 só. Se inscreve no nosso canal, curta a gente nas redes sociais e lembre de comprar nossos livros. Ou está chegando o Natal, compre nossos livros. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tô bonito. Com a máscara assim, com o casaco. Deixa eu mostrar. Ah, mas deixa eu ver. Aí, o pessoal pode ver você. De casaco e máscara. Olha aqui. Recebi isso do McLeish. Ninguém viu nada. Ah, maluco. Vamos continuar. Só queria mostrar aí. Então, olha. Eu nunca andei de skate. Uai. Já vou caindo antes. Antes de andar de skate, eu estou caindo. É, ele vai tocar, ele vai tocar a guitarra e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo andar de skate. Uai, 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 uai. Tem que abrir o Coisa, né? Não, aqui tá na roda. Eu tô mantendo limpo pra você não ter problema. Tá escorregando. Não, aqui fica mais grudado, na verdade. Aí, afirme de longe. Aí, gente, eu estou parado no skate. Andando, de verdade, eu não tô andando, não. Tô parado no skate. Agora, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai tocar... Gente, ele vai tocar terra e andar de skate ao mesmo tempo. Será que isso vai dar certo? Primeiro, é minha própria boca. Como é? Eu contei o segredo que você vai andar de skate e tocar a guitarra ao mesmo tempo. Será que eu consigo? Deixa eu ver, agora deixa eu sentar primeiro. O vídeo é meu, o canal é meu. Eu mereço respeito pelo meu canal. Olhe pra tela. Mas só que eu preciso coisa. É... Eu tenho que andar de skate primeiro. Você vai andar primeiro? Aham. Senão o vídeo vai ser muito curto. Olha a chuva, gente. Ah! Como tá chovendo. Batmanete, caiu? Não, ainda não tentei. Vai tentar? Vou. Ai! Você vai fazer o quê? Vai vir correndo e pular? Não! Eu prometi... Cai isso na mão. Não tentei. E... Eu tenho que ficar assim. Ah, esse jeito de andar de skate é fácil. Até eu consigo. Ah, eu sou sem andar de skate assim em pé não. Olha aqui, quando eu sou em pé eu vou ficar de cara. Você consegue ficar em pé no skate sem andar como eu tava fazendo? Ah, não. Ah, eu consigo ficar assim. Só ficar assim. Aí, pronto. Tá vendo? Ficou em pé no skate. Opa! Ah! Quase caí de corte. Obrigado, Ney. Você salvou. Ó, a chuva tá chegando aqui. Eu já fiz 11. Eu prometi que ia tirar a minha revolução, então. Não.